Olá, sou Liliane Rocha, sou interlocutora de crédito do Sebrae. Hoje vamos falar sobre o programa Acredita, uma iniciativa do governo federal para ampliar o acesso ao crédito e apoiar os microempreendedores individuais, MEIs, micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida para acompanhar mais conteúdos como esse. O programa Acredita visa criar condições para ampliar o acesso ao crédito, renegociar dívidas e garantir mais apoio a diversos setores econômicos. O programa se divide em quatro eixos principais. Eles são Acredita no Primeiro Passo, microcrédito para inscritos no Cade Único, Acredita no Seu Negócio, Apoio a Mês, micro e pequenas empresas através do Desenrola Pequenos Negócios e Procrédito 360. Desenvolvimento do Mercado Secundário para Crédito Imobiliário. E, por último, Eco Invest Brasil, incentivo a investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis. O Eixo 1, Acredita no Primeiro Passo, é voltado para o microcrédito, beneficiando famílias de baixa renda inscritas no Cade Único, trabalhadores informais, mulheres e pequenos produtores rurais. Com 500 milhões disponíveis para 2024, o programa visa garantir que pelo menos metade das concessões de crédito sejam destinadas a mulheres, promovendo a inclusão financeira e o empreendedorismo feminino. Além de fornecer acesso ao microcrédito, o programa incentiva a formalização dos negócios informais. O acesso ao crédito pode ajudar os beneficiários a investirem em suas atividades produtivas, profissionalizando e expandindo seus negócios. O SEBRAE oferece orientação técnica e capacitação, incentivando a formalização como MEIS, o que traz vantagens como acesso a serviços financeiros, benefícios previdenciários e fiscais. Este programa é essencial para apoiar famílias que muitas vezes não têm acesso ao crédito tradicional, ajudando a transformar suas vidas e negócios. O Eixo 2, Acredita no Seu Negócio, é focado em apoiar MEIS, micro e pequenas empresas, principalmente através do Desenrola Pequenos Negócios e Procred 360. O Desenrola Pequenos Negócios permite a renegociação de dívidas bancárias, beneficiando empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. Com a renegociação, essas empresas podem melhorar sua saúde financeira e continuar contribuindo para a economia local. Se você é um cliente interessado no Desenrola, aqui vai o passo a passo. Os interessados devem entrar em contato com a instituição financeira, onde possuem débitos pendentes. Isso pode ser feito através de agências físicas, sites na internet ou aplicativos móveis. Informe-se sobre as condições especiais oferecidas para a renegociação das dívidas. Depois, avalie as propostas apresentadas e escolha aquela que melhor se adequa à sua situação financeira. Siga as instruções fornecidas pela instituição financeira para formalizar a renegociação e regularizar os seus débitos. Por último, mantenha-se em contato com o banco e cumpra com os termos do acordo de renegociação para garantir a regularização da sua situação financeira. Para mais informações e suporte, os clientes podem acessar o site do SEBRAE ou procurar as instituições financeiras que possuem dívidas. Lembre-se, busque sempre os canais oficiais da instituição financeira ou vá presencialmente para evitar golpes. O Procred 360 oferece crédito com condições especiais para MEIs e microempresas, com taxas de juros competitivas, Selic mais 5% ao ano. Empresas com selo mulher, emprega mais ou sócias majoritárias mulheres podem acessar empréstimos maiores, até 50% do faturamento anual do ano anterior. O SEBRAE oferece orientação técnica e apoio na preparação da documentação necessária, além de consultorias personalizadas para ajudar as empresas a aproveitarem as oportunidades do Procred 360. Dentro do eixo Acredita no Seu Negócio, o SEBRAE expandirá as linhas de crédito no âmbito do fundo de aval para a micro e pequena empresa. O FAMP proporciona garantias para que as micro e pequenas empresas possam obter crédito com mais facilidade. Nos próximos três anos, o FAMP pretende viabilizar mais R$ 30 bilhões em crédito, em parceria com bancos públicos, privados e cooperativas financeiras. Empreendedores interessados podem acessar os benefícios do programa Acredita, através do SEBRAE e das instituições financeiras parceiras. Visite o site do SEBRAE em www.sebrae.com.br barra crédito consciente para mais informações e orientações detalhadas sobre como acessar esses programas. O programa Acredita é uma oportunidade incrível para fortalecer o seu negócio e garantir um futuro mais promissor. Aproveite essa chance de transformar o seu empreendimento. Para mais informações, visite o site do SEBRAE ou entre em contato conosco. Muitas informações ainda estão sendo ajustadas pelo governo federal e serão divulgadas gradativamente. Fique atento aos canais oficiais para não perder nenhuma novidade. Juntos vamos construir um futuro mais próspero para todos os empreendedores. Obrigada e até a próxima!